Boa noite, seus anos e um pouco de presença. Boa noite. Me chamo o Mundo e sou o Mó da banda sinfônica Tenho, Adaljeita de Barra. Permissão à comissão julgadora para passar o comando da banda para o Jardel Rodrigues. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Tá. Obrigado. A historização foi apresentada duas peças musicais. A primeira é o texto de Jamie Spearman e a segunda é o clássico de Big Bird de Globoa. Tudo bem. Tchau. E aí 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 E aí